Olá meus amigos e minhas amigas, aproveita a oportunidade para desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Hoje é domingo, dia 28 de janeiro, já estamos encerrando o mês de janeiro e vamos pedir a Deus que continue nos abençoando, nos guiando e que o mês de fevereiro seja também de muita benção para todos nós mal tensa, com certeza com muita chuva para melhorar a temperatura e é claro para melhorar as condições dos nossos agricultores que vivem nessa expectativa que o ano de 2018 seja um ano de muita chuva e que realmente aconteça o tão esperado inverno para todos nós, tá certo? Obrigado a todos vocês que sempre me acompanham aqui pelo meu blog, o blog Ferreira Silva, antenado com as informações, trazendo notícias em fatos reais quando acontece aqui no nosso município e também na nossa região. Obrigado pelo carinho a todos vocês e continuem nos prestigiando acessando o nosso blog. É fácil, é só ir lá no blog e fazer a seguinte pesquisa, blog de Ferreira Silva e você vai ficar por dentro dos últimos acontecimentos. E também quero agradecer a todos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Estamos melhorando a nossa estrutura para trazer uma transmissão melhor para você, interagindo todas as manhãs como nós temos feito aqui pelo nosso Facebook. Por enquanto vocês vão acompanhando aí as informações pelo meu blog, antenado. Eu sempre compartilho no Facebook, você clica no link e fica sabendo das últimas notícias de Malta e também da nossa região. Tá certo? Obrigado pelo carinho e pela audiência! Obrigado pelo carinho e pela audiência!